Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que Código Florestal define faixa não edificável a partir de curso d'água em áreas urbanas. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, a primeira sessão do STJ, por unanimidade, firmou o entendimento de que o Código Florestal deve ser aplicado para delimitar também em áreas urbanas consolidadas a extensão da faixa às margens de curso d'água onde não são permitidas construções. Na vigência do novo Código Florestal, a extensão não edificável nas áreas de preservação permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu artigo 4º, caput, inciso 1º, a linhas A, B, C, D e E, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, a coletividade. Segundo o relator ministro Benedito Gonçalves, a definição pela incidência do Código leva em consideração a melhor e mais eficaz proteção ao meio ambiente, como dispõe o artigo 225 da Constituição Federal, observando o princípio do desenvolvimento sustentável e as funções social e ecológica da propriedade. O ministro Benedito Gonçalves lembrou ainda que, antes da entrada em vigor do novo Código Florestal, o STJ pacificou a compreensão de que as normas do antigo Código é que deveriam disciplinar a largura mínima dessas faixas marginais em meio urbano e que deve-se, portanto, manter o entendimento da Corte de que não se pode tratar a disciplina das faixas marginais dos cursos de água em áreas urbanas somente pela visão do direito urbanístico. Legenda Adriana Zanotto